A Screen Gems apresenta Bate Fino em Gogô a Gogô Versão Brasileira AIC, São Paulo Hugo a Gogô empurrando um bebê? Será que um assustentista maluco se casou? E você acha que sou maluco? Esse é meu filho, o Guilu a Gogô Ora, mas é um bebê mecânico? Se não, ele cresce com complexo A linha de fogo Bate Fino, falado Bate Fino O Gogô roubou um carro de pagamento auxiliado por um bebê mecânico, lança a granada Garapé, o Bate Laque Eu tenho que apanhar o Gogô e seu bebê mecanizado Meu super sônico sonar radar vai me ajudar Mãe, o Bate Fino está me procurando Pois ele que venha Vai cair na minha cilata O que será? Um brinquedo de criança O bebê pode estar dormindo, não? Não está dormindo não Está se alimentando Está na hora das baterias Agora que foram apresentados Vocês irão pelos ares E Bate Fino para o Tiago Berenjinha A sua brinca com Bate Fino não adianta Ele tem as asas com uma coraça de aço Gugu está querendo agradar Bate Fino Acho que isso pode ser um truque, Garapé Não, o bebê quer que você brinque com blocos Blocos de cimento Gugu está muito mal criado Mas eu estou no maré em Bate Fino Agora vai direto do berço para a cova Batacinha quando nasce Esparrama pelo chão Bate Fino quando cair Vai direto para o caixão Será esta a última canção de Minar de Bate Fino O que fará com as mãos e os pés E as asas presos com tanta firmeza Ainda posso usar o meu supersônico sonar radar Agora é a minha vez, Hugo Agogô Espere, não bateria num homem com uma criança no colo Bem, isso deve cuidar de Hugo Agogô Mas quem é que vai cuidar do bebê? Ó, no carapê Eu estou lhe tirando o cara, tche Agora tente você Oh, veja o que eu te refiro O bebê ganhou seu primeiro dentinho Gigi Gigi Gigi